O meu primeiro lugar esteja, mas tudo que eu preciso para, eu tenho mais um lugar que eu tenho. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar. Onde encontro o teu refúgio, meu primeiro aos teus pés, neste mundo eu desvi soprar.